Vamos lá, vamos lá, se está pronto. Vamos lá, vamos lá. 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 Nangamu, nangamu, nangamu Mes aspersau Je me majeure Je ne sais donc où les spontaneous Tant que je sais en Chaleur Pas au-delà Deочку qu'un travaille Baute ? Você está na mesa? Sim. Obrigado. Olha a mesa aqui do Congo. É 15 horas. É o Deus que nos fala e através do que os outros fazem para nos socorrer, que isso seja também um mensagem, uma interpelação, para que nós possamos tomar nossas responsabilidades para colocar de ordem na Crição, porque Ele nos deu esse poder, essa capacidade de fugir. Nós temos que intervenir para que a fragilidade, para que a população, o povo, que é o seu povo, possam realmente gostar de sua presença, mas também de seu amor, pelo fato de que você rende o sol certinho. Senhor, que seu nome seja elevado, que seu nome seja bemido. Nos sanctuos são feitos. Nos sanctuos são feitos. Nos sanctuos são feitos. Nos sanctuos são feitos. A nós, a esse povo, você lhe fez essa graça, de ter um cor de água de mais. Senhor, obrigado por fazer a sorte que esse cor de água seja uma benedição. Senhor, você disse, finalmente, que você acabou de criar um homem, e que lhe mostrou a utilidade, e a necessidade de tudo o que ele fez, para que o homem possa se rejouir. Senhor, nós te abençamos. Senhor, nós te abençamos. 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 A ti estoura a vida, Senhor, que o aben注 los olhos aos homens. Que as entonces se abençamos aos homens, elas auramos. Que todo a vida trémixará. Senhor, Jesus Cristo. E aلام que a vida. Senhor, que todos os homens teremos. Ele disse que a luz seja e a luz foi, que ela esteja aqui em um lugar que você conhece, que você conhece o Deus, que você é o autor da criação de Deus, que a vida vem ao Deus, que a jovem vem, que a jovem vem, que seja o nome do inferno, nós revoquemos, nós reconcilio completamente esse curso. Nós temos nascido, nós temos nascido. Aleluia. Certo, você pode cortar. Isso vai virar um pouco, senão os trabalhos devem ser já no termo. Nós temos uma coisa que isso faz muito tempo que eles viram. Eu vou ver como eles viram. Eu não sei nem como a chamada de criação. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL